O ritual começa a partir da fogueira, aquele momento que você vai lá esquentar os tambores. Bota os três tambores ali e já fica, dá uma batidinha, pum, 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 vê como é que tá funcionando, se tá afinando, se não tá. Enquanto isso, as coreiras estão se arrumando, estão botando seus colares, estão vestindo sua saia. Rocha, explica pra mim, mulher do ano, o que é coreira? A coreira é aquela que se bota uma saia linda como essa, cheia de colar e rebola na boca do tambor e faz a punga certa. Você faz aquela punga no tempo, na hora certa, pra fazer, tá. Ah, menina, mas eu me sinto feliz. É beleza, meu bem. Zip, mostra pra gente aqui os tambores. Ele tem que começar por aqui. Começa pelo? É, aqui é o meião. Do meião, do cribador. Esses dois meninos, cada quatro tem dois nomes. Meião, sucador, cribador, pererenga. Ele sai, pererenga entra, o cribador, se quiser, vem pra cá, é o tambor grande. Puxa, puxa. 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 Vai. É um entorno. Puxa. 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 Iba. Sereia! Então há uma relação muito forte que eu acho que é das coreiras com os tambores. Todo um respeito, até a dança é feita em frente ao tambor grande, né? Em frente ao tambor grande, quer dizer, num respeito total a ele que é o senhor da fé. O Maranhão também é a terra dos tambores. No tambor de crioula, além de conduzir o ritmo e afirmar a cadência, os instrumentos têm um papel ritual. A execução dos tambores é tradicionalmente feita pelos homens. Como se diz no Maranhão, o tambor de crioula é tocado a murro, dançado a coice e afinado a fogo. Abate, abate, abateu.